Música Queria pintar-te o rosto numa tela Para a tua beleza eternizar Em óleo, em blanche ou à guarela Perdoa, minha mãe, não sei pintar Em óleo, em blanche ou à guarela Perdoa, minha mãe, não sei pintar Na forma mais real e mais discreta O teu divino rosto eu pintaria Mas não nasci pintor, nasci poeta Vou descrever-te, mãe, em poesia Mas não nasci pintor, nasci poeta Vou descrever-te, mãe, em poesia É lindo o teu cabelo, já branquinho As rugas do teu rosto são beleza Eu olhar, eu mando de carinho És da ativa do céu, a natureza Eu olhar, eu mando de carinho És da ativa do céu, a natureza Quando for-se para o céu, querida mãezinha Jesus irá dizer o seu pai É linda, é tão parecida como a minha É santa como o santa é minha mãe É linda, é tão parecida como a minha É santa como o santa é minha mãe Obrigado